... Paulo de Tarso Machado de Carvalho, Lócia de Achuego S.A. Escritório de doutor Paulo de Tarso Machado de Carvalho... Boa tarde a todos. Doutora Mary, já estamos ao vivo com a nossa certeza que não se está. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão do turno vespertino. São 14 horas e 5 minutos. Doutor Vinícius, pode fazer o pregão do primeiro processo. Doutora Renata Carvalho, segundo... Doutor, boa tarde. Doutor Bruno Vinícius... Doutor, você está nos ouvindo? Doutor Vitor Westa Macedo... Vamos iniciar então, doutora. Preferência... Boa tarde a todos. Preferência regimental 63.4 da relatoria doutora Marta. Processo de número 000-5916-63-2020-805010. José Marcelino de Souza. Banco Bradesco S.A. Escritório de Doutora Samara Araújo de Freitas se encontra. Escritório de Doutora Samara Araújo de Freitas. Certifico a ausência do escritório de Doutora Samara Araújo de Freitas. A sessão de julgamento. Processo de pauta 63.4 julgado. Escritório... Preferência regimental 37.3 da relatoria doutora Marta. Processo número 009997-40-2020-805010. Daniel Carvalho Couto. Magazine Luiz S.A. Escritório de Doutora Raíza Pinheiro Couto. Muito boa tarde. Escritório de Raíza Pinheiro Couto presente. Boa tarde, doutor. Por gentileza, doutor. O senhor pode começar no meu avesso. Está pelo recorrente ou recorrido, por favor? Estou pelo recorrente. Rangel Camilo Farias. OABBA 57436. Subestabelecimento no evento 93. O caso dos autos, a excelência, refere-se à compra de um aparelho celular que não foi entregue. O autor pediu que, ao comprar na modalidade online, pediu que o equipamento fosse entregue no seu trabalho, para justamente não correr o risco de ter esse empecilho. Sucede que, conforme demonstrado, a empresa onde o trabalhador labora, ela funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. E a empresa demandada, ela insurge-se contra o questionamento do autor, afirmando que houve a entrega. Comprova a entrega com a assinatura concretamente fraudulenta, que em nada converge com as assinaturas apostas pelo autor no seu documento de identificação e também na procuração, conforme destacado na própria petição inicial, o processo foi extinto em razão, salvo data vênia, da complexidade da causa. O juízo de piso entendeu que as assinaturas não poderiam ser confrontadas sem uma análise pericial. O recurso é pela reforma, no sentido de que as assinaturas são divergentes de forma grosseira, não há no protocolo de entrega nenhuma identificação dos documentos de identificação do autor. Há comprovação de que a empresa, endereço da entrega só funciona de segunda a sexta, e a entrega realizada pela demandada foi feita no dia 14 de junho de 2020, num domingo. O recurso é pela reforma da sentença, estando maduro pela apreciação para restituição simples do valor pago pelo celular, mas dando moral. O que a gente entende é bem essencial, houve por parte do autor toda uma demanda administrativa para resolver o problema e não foi sanado. E pior, teve aí que se deparar com a fraude em relação às suas assinaturas, a sua assinatura, na verdade. O recurso é nesses termos e é o requerimento pela reforma, com a restituição do valor pago pelo celular e arbitramento do dano moral. Colegas, olhe bem, o meu voto é pela manutenção da sentença. Por quê? Eu não tenho como aferir se essa assinatura efetivamente é falsa. Na contestação, a empresa junta, eu abri aqui o documento, inclusive o documento tem uma assinatura com o mesmo nome do autor, e o CPF é o mesmo que está, na verdade, no comprovante de entrega, tem um CPF que não é nem digitado à mão, batido aqui, Daniel Cavalho Foto, CPF 010-339-225-44, que bate com o CPF do autor. Em relação às assinaturas, a assinatura da procuração, efetivamente, está diferente a olho nu, mas é uma assinatura como se fosse uma rubrica. Eu não tenho como aferir se essa assinatura é falsa ou não, se é uma perícia. Então, a empresa alega que foi entregue e junta um comprovante de entrega. O meu voto é pela manutenção da sentença de complexidade da causa. Acompanhe, doutora Marca. Eu também vou acompanhar. Ok, obrigado, boa tarde. Obrigado, doutora Marca. Boa tarde, doutor Allan. Eu peço que o senhor mantenha o microfone e a câmera mutada, por gentileza. Preferência regimental 41.3, da relatoria doutora Marca, processo número 013-4708-71-2020-805-0001, Edivan Bernardes de Souza Frilho, em Bracone, ministradora de consórcio limitado da Sercose, escritório doutora Renata Carvalho. Boa tarde, doutora Renata. Boa tarde. Doutor Allan, o senhor está nos ouvindo? Ah, eu peço que o senhor mantenha a câmera fechada, por gentileza, doutor. Muito obrigado. Por gentileza, doutora Renata, se a senhora pode começar, nome ou AB, por favor. Renata Carvalho, Simões de Freitas, OAB 57262. Estou pelo recorrente, Edivan. Inicialmente, excelências, eu venho esclarecer os fatos, né? Que se trata de uma demanda sobre consórcio de carro. E bem como o entendimento do STJ é que a parcela de taxa administrativa seja de 10% a 12%. Ocorre que não aconteceu isso dentro do processo em que a gente está aqui analisando. Houve o contrato lá em 2015, no valor de R$ 500,00, as parcelas em 60 vezes. Só que houve, infelizmente, o encerramento do contrato devido à ausência de pagamento, porque a parte ficou desempregada em 2016, em julho. E por isso só conseguiu completar sete parcelas. teve que aguardar até 2020, março de 2020, para que a empresa de consórcio ressarcisse ele dos valores pagos. Ocorre que a empresa, nesse momento, que ele informou como contemplação, ele buscou, mas ela negou o pagamento de imediato. E quando ele chegou a ser contemplado, o valor foi ínfimo, foi um valor de R$ 760,00, sendo que ele tinha pago R$ 3.800,00 dessas sete parcelas. Então, ocorreu uma retenção do valor que ele pagou de R$ 3.049,87, ou seja, R$ 3.050,00. Não foi nem uma taxa administrativa, foi um absurdo administrativo. Sendo já de conhecimento do STJ, que a taxa administrativa que deve ser cobrada em consórcios de carros é de 10% a 12%. Mesmo colocando essa taxa em 15%, a empresa teria que ressarcir ele um valor de R$ 3.237,00, e não de R$ 760,00. Então, eu venho pedir pela reforma, que deu em procedência total da ação, venho pedir pela reforma, para que seja pago esse valor, que seja ressacido o valor de R$ 2.477,00, que é a diferença que ele deveria receber no momento da contemplação, já que ele esperou três anos e oito meses para essa contemplação, bem como a correção dos valores desse ressarcimento e também do ressarcimento que foi feito de R$ 700,00, a correção desse valor e os danos morais. Colegas, em relação à taxa de administração, eu, no julgamento do STJ, seria legal acima de 10%, porque eu determinei a devolução, eu dei provimento parcial ao recurso para determinar a correção do valor já pago, em relação ao título de cláusula penal, bem como da parcela destinada ao fundo de reserva, com correção monetária a partir do dezembro. Mas na taxa de administração, eu não mudei. O que eu verifiquei foi a cláusula penal e o fundo de reserva. E aí é que eu dei provimento parcial para reformar nesses dois pontos. O último julgamento do STJ é que acima de 10% ficaria ali, não seria ilegal e que poderia ser, a gente, inclusive, vem admitindo até 20% possível. Então, essa limitação de até 12%, no último julgamento que cede recurso repetitivo, não ficou isso. Mas o que eu verifiquei nesse processo foi a questão da cláusula penal, que a gente vem tirando a cláusula penal, porque é lógico que no momento é colocado o outro consorciado e o fundo de reserva. Nesse sentido que eu estou dando provimento, para determinar a correção para a devolução dos valores indevidamente descontados, a título de cláusula penal e de fundo de reserva. Esse é o voto, colega. Excelência, e o dano moral? Não, doutora, não tem dano moral em caso de consórcio, onde o consorciado é o desistente. Não há, isso é uma questão que é um problema de desavença contratual, e o dano moral não é em reíso. Mas, Excelência, houve uma demora no pagamento de 3 anos e 8 meses. Ele ficou esperando para receber ainda da forma incorreta. Exatamente, que isso é o dano material que a gente está refundo aqui com correção monetária, mas não dano moral. O entendimento do colegiado é nesse sentido. Processo julgado, doutora? Doutora Mede? Sim. Obrigado, doutora Renata. Tudo bem, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Preferência regimental 164.3 da relatoria doutora Marta, processo número 000 861803-2020-8050103, Lúcio César Bonfim, Souza Bonfim, movida locação de veículos S.A., escritório doutor Bruno Vinícius Sequeira. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde. Está me ouvindo, doutor? Sim, tudo ok, doutor. O senhor pode começar nome ao AB, se você é pelo recorrente ou recorrido, por favor, doutor. Recorrente. Bruno Vinícius Sequeira Lago, OAB BA 33514, pelo senhor Lúcio, recorrente. Posso iniciar? Por favor. Ok. Tentando resumir os fatos na razão inicial, o recorrente, ele ajuizou a reclamação perante o juízo de piso, informando que ele é motorista de aplicativo e tinha um contrato de locação de veículos, junto com a RER, né? Era um contrato de duração anual, pelo qual ele pagava o valor mensal de R$ 1.519,00. E o que é que ocorre? Em 24 de nove de 2020, enquanto ele fazia uma corrida através dos aplicativos 99, Uber, ele foi vítima de assalto. E o carro, que era da locadora, junto com os pertences dele, foi levado prontamente. Ele prestou queixa na delegacia de polícia, também informou a locadora, né? O ocorrido e, no mesmo dia, o veículo foi encontrado pela locadora, sem nenhuma avaria, sem nenhum problema. E, passado esse momento da delegacia, ele solicitou à locadora que disponibilizasse o veículo para ele, se não mesmo um outro da mesma categoria. Afinal, ele tinha pago, de forma adiantada, o valor de R$ 1.500,00 e ainda faltavam vários dias para o encerramento do contrato, referente ao pagamento mensal, certo? A empresa, ela foi revel, não compareceu à assentada, não apresentou defesa, e, ainda assim, o juízo de piso entendeu que só assistia a razão ao recorrente quanto ao pedido de devolução proporcional dos dias que ele, efetivamente, não utilizou o veículo, que seria a soma aqui de R$ 484,00, que é equivalente a mais ou menos um terço do mês. Negou o pedido de danos morais e o pedido de continuidade do contrato. Eu destaco aqui, excelências, que o recorrido sequer se dignou a comparecer à audiência de conciliação, não apresentou defesa. O fundamento da magistrada de piso para improcedência do pedido de continuidade do contrato foi de que o contrato havia sido rescindido tendo em vista a previsão contratual. Essa previsão contratual não foi trazida aos autos pelo Réu. Se vossa excelência observar, essa previsão contratual foi tirada do site da Movida pela própria magistrada, ou seja, o recorrente nunca teve oportunidade sequer de ter acesso a esses termos e condições, que foi trazido pela primeira vez no processo pela própria magistrada, ou seja, a gente entende que da forma que se deu a prolação de sentença, viola inclusive a imparcialidade do juízo, pois não cabe ao juízo fazer, às vezes, do Réu, justificar o motivo para a rescisão do contrato. E ainda que a gente leve em conta esses termos e condições extraídos do site pela magistrada, eu gostaria de ressaltar isso, os termos e condições dizem que o contrato está de plano encerrado caso o veículo tenha sido furtado por culpa do locador. Ou seja, ainda que houvesse esse conhecimento da previsão contratual, o que a gente já atacou, não merece prosperar essa tese, que a tese não é nem de defesa, é a tese da sentença, certo? Não merece prosperar porque o cliente não deu nenhuma causa ao furto. Ele estava trabalhando como motorista de aplicativo, teve uma chamada recebida para trabalhar através do aplicativo, teve o carro tomado de assalto, o carro localizado no mesmo dia não foi disponibilizado de volta ao autor e rescindido o contrato, simplesmente o juízo de piso fez, às vezes, a defesa, procurou no site uma cláusula que justificasse a sentença de improcedência, cláusula essa que nunca foi de conhecimento do autor e que só foi trazida aos autos, repito, pelo juízo. O réu foi revel. E ainda chamo a atenção desse juízo para outro fato. No evento de número 35, nós juntamos, à época, um acordo formulado entre eu, o patrão do autor, e o escritório do recorrido. À época, havíamos combinado de fazer o protocolo em conjunto, só que, pelo horário, o réu acabou não conseguindo juntar a minuta de acordo e, no evento seguinte, foi juntada a sentença, inclusive. E eu queria destacar a má fé do recorrido, que deu as costas para o acordo que havia feito e simplesmente negou a feitura do acordo. Esses são os termos da minha sustentação. Obrigado. Colegas, olhe bem. Primeiro, a relação não é consumirista. O STJ já estabeleceu que essa relação aí é fívia, não é uma relação consumirista. Segundo, na sentença do juiz, o juiz transcreve na sentença o que ele achou no site da empresa. Não há parcialidade do juiz quanto a isso, não. Que o site das empresas são instrumentos públicos de consulta. Não há parcialidade do juiz quanto a isso, não. Não é prova que o juiz produziu. É um documento que está aberto ao público, inclusive ao magistrado. Ao magistrado. Terceiro, a juíza decretou a revelia. A juíza decretou a revelia da empresa movida à locação. Só que a revelia, por si só, não leva à procedência da ação. Foi isso que o juiz disse. O juiz disse que a revelia, por si só, não induz à procedência da ação. O juiz deixou claro de que fez o exame dos autos, os fatos foram levados a ele, e ele examinou os fatos de acordo com o que estava no processo. Uma outra situação em relação ao contrato, ao acordo. Houve, inclusive, uma juntada de acordo no evento 35, que o doutor fez referência, e a juíza também fez referência a isso que houve embargos. Só que essa petição de acordo pode ter havido de tratativa. Mas ela chega ao processo assinada apenas pela parte autora. Não há assinatura de um advogado da parte velha. Então, eu não vejo acordo com o termo de acordo assinado por uma das partes. Agora, o doutor fez uma... Eu estou fazendo esses questionamentos, eu estou fazendo essas pontuações. Meu voto está pronto. Mas eu não vou fazer a leitura do voto hoje, porque o doutor fez uma pontuação aí que me chamou a atenção de que ele não teve oportunidade de ver os termos de condições do acordo, do contrato. Eu vou verificar isso com mais calma, Inclusive, porque, colega, a gente está em uma relação privada e não cabe ao judiciário intervir nas relações privadas e determinar que uma parte recontrate a outra. Só quando há vício na contratação. Como o doutor está dizendo, de que acho muito difícil ter feito um contrato todo e não ter visto. Mas é para descargo de consciência, como o doutor Amiri mesmo disse, há pouco pela manhã, Eu vou fazer uma nova verificação neste processo, mas já conto que não há parcialidade do julgado e se houve parcialidade do julgado, caberia ao advogado entrar com a suspeição. Mas eu vou fazer uma nova aferição do processo. O doutor já fez a sustentação oral e, na próxima semana, dia 3, eu farei a leitura do voto no início da sessão. Doutora, perdão, só um... Posso arguir a questão de fato? Sim, doutor. Porque um dos pedidos da inicial e do recurso, além da continuidade, não é nem recontratação. Seria a continuidade do contrato e o outro ponto é o dano moral. Certo, doutor. Viu? Porque até hoje o autor não teve a devolução dos R$ 484. Agora, essa devolução é cumprimento de sentença. É cumprimento de sentença. Agora, eu vi que o doutor fez o pedido de dano moral. Então, é por isso que eu vou verificar para ver se houve algum defeito na relação contratual firmada entre as partes para fazer a leitura do voto na próxima semana. No início da tarde, doutor. Ele vai ficar na pendência, doutor. Eu não vou remanejar para não ter que incluir, tomar mais um processo na falta do dia 3 que já está extensa. Então, ele vai ficar na pendência. Se o doutor já fez a sustentação, eu só faria a leitura do voto. Não precisa o doutor mais que dê a sustentação. Mas eu vou verificar o processo mais uma vez. Viu, doutor? Tá ok. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para o processo de metal 31.2 da relatoria de doutora Marta, processo de número 013-2953-12-2020-805-0001, Valmíde Souza Ferreira, Max Milhas, escritório doutor Vitor Lessa de Macedo. Escritório doutor Vitor Lessa de Macedo se encontra. Certifico a ausência do escritório doutor Vitor Lessa de Macedo, a sessão de julgamento, processão de falta 31.2, julgada. Preferência regimental 32.2 da relatoria de doutora Marta, processo número 0014-146-33-2020-805-0001, Marcela de Souza Farias, LG Eletrônica do Brasil Limitada, via varejo S.A., escritório de doutor G.O. Nascimento do Santos, se encontra. Escritório doutor G.O. Nascimento do Santos, certifico a ausência do escritório doutor G.O. Nascimento do Santos, a sessão de julgamento, processão de falta 32.2, julgado. Doutora Meire, o próximo processo 194.2 é a leitura de voto da senhora? Leitura de voto. É clínica e Fernanda Ramos. Isso, doutora, correto. A senhora vai fazer a leitura agora. Boa tarde, doutora Theodomira. Vou fazer a leitura. Doutora Theodomira, por gentileza, eu peço que a senhora mantenha a câmera fechada, por favor. Pronto, muito obrigado, doutora. Pronto, doutora Meire. Eu trago a julgamento um recurso inominado onde houve a alegação de erro médico e lesões decorrente de falhas, de falha em procedimento estético. A sentença julgou parcialmente procedentes pedidos e condenou acionado ao pagamento de 6 mil a título de danos morais. Houve a juntada de laudo emitido pelo Instituto Médico Legal Nina Rodrigues no evento 8, dando conta da existência de falha na prestação do serviço de forma comprovada, danos morais configurados. eu fiz tão somente a redução do montante fixado em 3 mil para 6 mil reais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. é aquela situação de que a parte autora alega que realizou procedimento estético de pigmentação definitiva nas sobrancelhas. Sustentou que o resultado não ficou no agrado, tendo a demandada tentado solucionar utilizando de laser o que causou queimaduras e uma série de desconfortos à parte autora. ela foi submetida a exame pericial do Instituto Médico Legal e se constatou efetivamente das queimaduras. O laudo existe, está nos autos descritos. A sentença foi de procedência e eu fiz tão somente a redução do dano moral de 6 mil para 3 mil. No mais, é uma... Doutora, o recurso é da clínica, não é isso? É da clínica. Certo. A doutora fez uma redução. Ok, doutora. Eu acompanho o voto. Podemos continuar a pauta, doutora? Preferência regimental Teixeira Cotrim. Escritório de doutora Esdra Frederic Teixeira Cotrim. Certifico a ausência do escritório de doutora Frederic Teixeira Cotrim na sessão de julgamento. Processo de pauta 202.2 julgado. Preferência regimental 203.2 da relatória doutora da relatória também, doutora Meire. Processo número 021-7794-71-2019-805-0001. Isabel Cristina Santana Nascimento, Banco BMG-SA, escritório de doutor Eduardo Rodrigues. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor. Tudo bem, doutora? A senhora está para o escritório, doutor Eduardo? Isso. Ah, pois não. Por gentileza, a senhora pode começar. A nome é a B, por favor, doutora. Simone Gama Barbosa, OABBA 5434, advogada da parte autora, hora recorrente. Inicialmente, saldo a coluna da turma, as nobres julgadores, e julgadores, estendo meus cumprimentos a doutor Viní e os demais servidores. Inicialmente, gostaria de desejar um bom início de ano, e nesse caso aqui, trata-se de execução. Eu vou, a favor, eu volto, doutora. Recurso nominado, condição de admissibilidade atendidas, impugnação à execução. A execuente se insurge contra a decisão que extinguiu a execução. A obrigação foi satisfeita. Cálculo da parte autora em desacordo com o título executivo. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, recurso conhecido e não provido. É um recurso na fase de execução, onde a juíza entendeu pelo julgamento e extinção da execução, porque os cálculos que a autora apresentava em desacordo com o julgamento. Então, não há respaldo para acolhimento da planilha da parte exequente, tampouco afastamento da verba, aquela ponta que falta, pois a prescrição foi delineada para as parcelas a serem restituídas. Então, quando se homologa o cálculo e se dá o cálculo pelo valor da satisfação do que deve ser pago, eu não tive dúvidas de que o valor apresentado e a extinção da fase de execução foi correta, o que a parte autora se insurge é de prescrição, mas a prescrição é de parcelas conforme determinado no julgado. Então, eu mantive a decisão que determinou que a obrigação estava satisfeita, o que foi toda pautada nos termos da decisão. Feliz ano novo para todos. Acompanha, doutora. Doutora Aline, acompanha também? Pois não. Obrigado. Não está certo de mais algum processo, doutora? Não, doutor, apenas esse. Obrigado, uma boa tarde e boa sessão a todos. Obrigado. Boa tarde, doutora. Preferência regimental 210.2 da relatoria, doutora Marta, processo número 007663-502021-805-001 Adailton Souza de Oliveira em Baza. Escritório, doutora Nívia Junqueira Leone se encontra. Escritório, doutora Nívia Junqueira Leone. Doutora, doutora Nívia Junqueira Leone. Pronto. Doutora, a senhora está sem imagem. Poderia liberar, por favor, a câmera? Estou tentando, tá? Pronto, agora o que? Por gentileza, a senhora pode começar. Nô, B, se está pelo recorrente ou recorri, doutora, por favor. Nívia Junqueira Leone, OAB RJ211-653, pelo recorrente. Bom, boa tarde a todos. Em breve síntese, excelência, trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais, combinada com a indenização de danos morais. A parte autora, ela passou a ser surpreendida com faturas em valores exorbitantes por parte da requerida, com valor sendo cobrado quase o triplo do que era de costume. E essa informação, as contas, constam nos autos e no histórico de consumo da própria requerida. Em sentença, o argumento do meritíssimo juiz Acó, ele indeferiu, né, todo o processo e o argumento para tal foi que se trata de um período de verão onde as pessoas costumam a fazer comemorações, receber familiares e são motivos pelos quais se dá o aumento do consumo de água naturalmente. Ocorre, excelências, que nesse mesmo período, um ano antes, em 2020, essa família que ainda não estava na pandemia, né, do Covid-19, poderia ter feito aglomeração e tudo, ela tinha as contas com o valor médio entre R$ 113 e R$ 150,00, com o metro cúbico variando entre 13 e 18 metros cúbicos de consumo no período do verão do ano de 2020. Um ano depois, já em janeiro de 2021, estávamos mais ou menos há 10 meses da pandemia, essas pessoas estavam em casa com sua mesma rotina e as contas passaram a ser triplicada. E com essa justificativa, né, sendo que no ano anterior, que poderia ter aglomeração e era verão, não houve mudança de rotina, era entre R$ 103 e R$ 150,00. No mês de janeiro do ano seguinte, passou a R$ 580,00 e daí por diante, R$ 300,00, R$ 200,00 e tantos reais. Chama atenção que na vida do requerente, do ano de 2020 para 2021, não houve nenhuma mudança na rotina. O requerente, ele é motorista de aplicativo e tem uma filha e uma esposa que já estavam em casa nesse período por conta da pandemia. Então, tais cobranças não se justificam pelos motivos argumentos utilizados em sentença. A requerida, ela não faz prova das suas alegações em favor das contas e dos aumentos que foram imputados ao requerente. A requerida informa que fez a perícia do hidrômetro, porém, a requerida não informou quando seria feita essa perícia, não notificou o requerente para acompanhamento e nem trouxe aos autos tais documentos que comprovasse que comprovasse tal perícia. Já o requerente faz prova de todas as suas alegações no alto, trouxe todos os documentos históricos, as faturas e ainda assim, com tais argumentos de verão, de festa e férias e aglomeração, teve seu processo julgado em procedência. Então, o requerente vem pedir a reforma dessa sentença com base nos documentos acostada aos autos para que seja condenada a requerida a trocar o hidrômetro, a fazer, recalcular as contas a partir dos valores médicos, assim como efetuar o pagamento do dobro daqueles valores que foram cobrados a mais. É apenas isso, excelência. colegas, olhe bem, eu vou retirar esse processo, porque a doutora pontuou aqui uma situação, realmente, a sentença foi do colega dizendo que é no período de verão, mas eu não vi realmente, apesar da 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 contestação falada e que o hidrômetro teria sido periciado, eu não vi nada e eu não vi o histórico de consumo juntado pela contestação, então é preciso realmente olhar mais uma vez esse processo para não cometer alguma injustiça em relação ao consumidor aqui, realmente, porque de um ano para outro o consumo realmente disparou sem uma justificativa e eu não vi os últimos seis meses. Então eu vou retirar esse processo, doutora Lívia, e como é uma coisa simples, eu verifico e faço a leitura do voto na próxima semana, ele fica na pendência, doutora, eu não vi cortes, eu só vi pedido de refaturamento aqui e de devolução dos valores pagos a maior, então eu vou dar uma olhada nessas faturas que a doutora juntou, porque eu não vi fatura juntada pela Embasa e farei a leitura doutora no dia três. Certo, excelência, obrigada, e sobre o pedido também, a senhora não citou, só para esclarecer, tem o pedido da indenização também. Tá, eu vou verificar, doutora. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Preferência regimental 255.2 da relatoria doutora Marta, processo número 003-4983-12-2020-805-0001, Carlos Alberto Santana Teles, Sompo Seguros SA, escritório doutor Alain, Silva Santos, boa tarde, doutor Alain. Olá, boa tarde, boa tarde aos nossos julgadores. Em pequena síntese, se trata de um seguro que foi adquirido e após o autor ter o cargo... Perdão, boa tarde, doutor Alain, por gentileza, se você identifica, o AB, por gentileza. Olá. Olá. Alain Silva Santos, OAB 50261. Olá. Esse processo, Excelência, se trata de um contrato de seguro onde o autor teve o seu carro furtado e aí entrou em contato com a seguradora, deu entrada em todas as documentações, logo após foi negado por informar que o carro estará sendo utilizado para fins não determinados no contrato. Esse argumento não carece de acolhimento, porque o autor ele labora como técnico de computação, com carteira assinada, tudo certinho, então nunca trabalhou em momento algum em qualquer aplicativo, pois o filho do autor, que foi ele que o carro estava na mão dele no dia do fato, ele sim trabalha com o aplicativo e o carro não fazia parte nenhum com o aplicativo. que o filho teria tomado o carro do pai emprestado para fazer algo e aí aconteceu isso. Se justifica no contrato que estabelecido não tem nenhum momento no contrato dizendo que se caso o carro estivesse fazendo qualquer atividade que não fosse adeternada no contrato, pois no contrato não tem estabelecido para que fim seria utilizado do carro, então o seguro utilizou-se de meios para não poder pagar o valor do carro que seria devido, pois não existe o contrato. Eu analisei todo o contrato, não tem no contrato foi estipulado que o carro não seria utilizado para fins profissionais, pois não era utilizado, e requer a reforma da sentença de mérito. Colegas, a sentença da colega foi de improcedência e meu voto é pela manutenção da improcedência. No questionário quando da contratação dos dados da policy está aqui o seu Carlos Alberto Santana Teles e para uso normal. só que quando do sinistro no boletim de ocorrência está aqui informe o comunicante que trabalha com uma motorista de aplicativo e que estava parado próximo ao shop barra aguardando alguma chamada quando foi abordado por dois elementos armados. Então, colega, está uma contradição entre o boletim de ocorrência e o questionário. Então, isso existe as colegas a gente já vem julgando aqui em relação de que as informações ela altera as condições de risco e altera no pagamento do prêmio. Então, quando há essas contradições a negativa de cobertura é tida como legítima. Então, eu gostaria só de terminar de fazer a leitura do voto e o doutor faz o pedido pela ordem para acerir. Então, nesse sentido foi a sentença da doutora Fabiana Taíde de que as informações constantes e quando da adesão do seguro distoram das informações constantes em boletim de ocorrência. Então, nesse caso é desistir de atividade profissional e incremento do risco exclusão devida previsão contratual expressa sem ter procedência mantida. Doutora Eliane, o doutor quer levantar uma questão de ordem se for uma questão fática que não foi abordada o doutor pode informar. Doutora, o boletim de ocorrência você abrindo o boletim de ocorrência não foi o dono do carro quem emprestou foi um terceiro entendeu doutora ele não usava o carro para atividade fins que foi relatado lá no boletim pelo rapaz que estava com o carro no momento do furto. Doutor, aí é o seguinte aí é uma outra questão a ser apurada porque está lá no boletim de ocorrência que o veículo segurado era utilizado para aplicativo quem estava utilizando ou não e aí é outra situação mas o veículo estava como motorista de aplicativo então como sendo utilizado para aplicativo eu não tenho como apurar isso em sede de recursos caberia então a parte desconstituir isso em sede de audiência para mostrar o que eu tenho nos autos é isso é um bonitinho dizendo que o veículo era utilizado para aplicativo de transporte e foi objeto de roubo então eu não tenho como apurar isso aqui isso era a questão de apuração eu estou entendendo o que o doutor está dizendo mas isso é uma coisa de prova lá eu não tenho como sede de recursos desconstituir esse tipo de documentos que estavam usados tanto a excelência que no momento da audiência lá no vídeo da audiência ele comprovou que ele não trabalhava com um aplicativo que nunca trabalhou eu até tentei a excelência ver com os aplicativos para ver se conseguia uma lista de motorista ou então pessoas os carros fossem vinculados não existe nada referente a isso entendeu a excelência na verdade o que eu vi aqui é nesse sentido então foi essa no depoimento da parte autora houve essa 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 admissão e ele falou mas o depoimento depoimento não é prova é a declaração é dele tanto que foi requerida pela própria juíza leiga do dia da audiência não eu vou querer o depoimento da da exato ele negou exato exato mas aí não é prova para desconstituir eu não tenho como desconstituir essa sede de recursos agora doutora meira e doutora lm eu acompanho o voto acompanho também porque é duro o doutor embarga é porque em sede de recursos a gente agora instruiu um processo para dizer se era ou não quando tem um documento dizendo que aquele veículo estava sendo utilizado como motorista de aplicativo é doutora mas na verdade o documento foi a declaração do rapaz ó doutor aponta aponta agora em barcos tudo bem doutora muito obrigado foi um prazer doutora Marta bom dia para o senhor doutor obrigado doutor preferência regimental 263.2 da relatoria doutora Marta processo número 000 3587 35 2021 05013 Normélia Merita de Jesus Banco Bradesco Beste SA escritório doutor Agenor Lima Freitas Neto se encontra escritório doutor Agenor Lima Freitas Neto certificou a ausência de escritório doutor Agenor Lima Freitas Neto a sessão de julgamento processo de pauta 263.2 julgado preferência regimental 265.2 da relatoria doutora Marta processo número 001 0617 58 2020 805 013 Vitor Hugo Pereira Gomes Emasa escritório doutor Pedrito Alexandrino Heleno de Souza se encontra escritório doutor Pedrito Alexandrino Heleno de Souza certifico a ausência de escritório doutor Pedrito Alexandrino Heleno de Souza da sessão de julgamento processo de pauta 265.2 julgado vamos a preferência regimental 43.1 a relatoria também doutora Marta processo número sequência de 40 484 17 2021 805 0211 Dalva de Oliveira Carneiro Banco BMGSA escritório doutor Edipariste Silva se encontra escritório doutor Edipariste Silva certifico a ausência de escritório doutor Edipariste Silva sessão de julgamento processo de pauta 43.1 julgado preferência regimental 51.1 da relatoria doutora Marta processo número 004 03 21 30 2021 805 0001 Adevaldo Coutinho dos Santos gestor de inteligência de crédito SA escritório doutor Gabriel Carneiro da Mata se encontra escritório doutor Gabriel Carneiro da Mata certifico a ausência de escritório doutor Gabriel Carneiro da Mata sessão de julgamento processo de pauta 51.1 julgado preferência regimental 53.1 da relatoria doutora marca processo número 00 14 27 54 20 805 0248 banco itaú consignado SA Marcos Antônio da Silva Cavalcante escritório doutora Anne Coutinho de Serqueira se encontra escritório doutora Anne Coutinho de Serqueira certifico a ausência de escritório de doutora Anne Coutinho de Serqueira sessão de julgamento processão de pauta 53.1 julgado preferência regimental 56.1 da relatoria também doutora marca processo número para a sequência sequência de 4 0 697 26 2021 80501 13 banco bradesco SA natália santana lisboa escritório doutora genô lima freitas neto escritório de doutora genô lima freitas neto se encontra certifico a ausência de escritório de doutor genô lima freitas neto acessão de julgamento processão de pauta 56.1 julgado preferência regimental 57.1 da relatoria doutora marca processo número 002 8296 732 20 805 0080 Sônia Maria Pereira Lobo OISR recuperação judicial escritório doutor Adailto Moraes de Mato Júnior escritório doutor Adailto Moraes de Mato Júnior se encontra processo de ausência escritório de doutor Adailto Moraes de Mato Júnior acessão de julgamento processão de pauta 57.1 julgado preferência regimental 68.1 da relatoria doutora marca processo número consequência de 40789 49 2021 805 001 Maurício Batista Menezes TSA escritório doutor Maurício Batista Menezes se encontra boa tarde se encontra sim boa tarde doutor Maurício por gentileza o senhor pode começar nome AB se está pelo recorrente ou pelo recorrido por favor doutor estou pelo recorrente Maurício Batista Menezes OAB Bahia 61034 o senhor pode começar doutor por favor boa tarde a todos bom o presente feito excelência foi proposto em face da má prestação de serviço por parte da empresa tim acumulada pela sua desídia no tratamento dispensado ao autor que culminou em situação humilhante fechatória para o acionante durante todo o mês de janeiro uma rápida explicação do serviço que foi tolido pela empresa ré o autor possui um pacote mensal de 60 reais que lhe dá direito a ligações ilimitadas e um total de 86 gigas de internet ocorre que foi realizado esse pagamento no dia 3 de janeiro de 2021 a empresa ré disponibilizou o serviço no mesmo momento e no dia 4 de janeiro de 2021 a empresa ré sem qualquer motivo e sem aviso prévio cortou a internet do autor em contato com a acionada a atendente informou que se tratava de atualização no sistema e no primeiro momento informou que o pacote de internet voltaria em 4 horas o que não aconteceu em nova ligação a atendente informou que retornaria em 24 horas o que também não aconteceu ficando o autor sem o seu pacote de internet todo o mês de janeiro mesmo o autor suplicando pelo retorno do seu pacote uma vez que a internet é a ferramenta de trabalho principalmente nesta época de pandemia e todos nós sabemos que a internet há muito tempo se tornou serviço essencial tudo isso excelências pode ser comprovado pelos documentos e gravações de áudios anexados ao processo bom pois bem mas acredito que a discussão aqui neste momento não é pelo ato início da empresa acionada até porque o juízo de piso foi bem claro em sua decisão que a acionada teve o vício na prestação do serviço e afrontou o dispositivo da lei 8078 vou pedir licença aqui aos senhores e senhoras vou ler só um trecho da sentença salienta-se que a acionada tenta se eximir da responsabilidade pelo vício do serviço em síntese refutando as pretensões deduzidas na peça vestibular de forma genérica inconsistente sem colecionar no entanto qualquer prova documental que demonstre que o serviço foi prestado e que teria entrado em contato com o suplicante para lhe informar do respectivo cancelamento razão pela qual entendo ter restado provado porque incontroverso as alegações constantes da inicial sendo assim é evidente que a prática da demandada afronta os dispositivos da lei 8.078 barra 90 maiormente porque não observa a norma esculpida no artigo 14 do mencionado dispositivo legal contudo excelências o juiz de piso entendeu que o autor não merece ser indenizado por achar que o ato praticado pela empresa gerou um mero contratempo um mero aborrecimento ora excelências como já dito a internet há muito tempo se tornou uma ferramenta essencial para qualquer cidadão seja para estudo seja para trabalho seja para locomoção e outras e outras coisas que nós necessitamos fazer com o síndio da internet então só pelo simples fato da acionada cortar o pacote de internet do autor sem qualquer justificativa e sem aviso prévio combinando ainda com a falta de resolução da empresa com relação a esse problema já é um dano imensurável e vai ressaltar excelências que não estamos falando aqui de um vício que foi solucionado rapidamente não excelências estamos falando aqui de um vício que se perdurou por todo o mês de janeiro e a internet do autor só foi restabelecida no mês de fevereiro depois que o mesmo fez o pagamento do mês de fevereiro para se ter uma ideia excelências do tamanho da desídeo da empresa ré a ação foi proposta dia 6 de janeiro com pedido liminar para que a TIM restabelecesse o pacote da internet do autor o juízo de piso determinou a intimação para o contraditório a TIM leu essa intimação no dia 15 de janeiro e além de ficar inerte e não responder o despacho para protocolar defesa do pedido liminar nada fez para resolver o problema do autor e como se não bastasse isso conforme documentos anexados aos autos a empresa acionada também passou todo o mês de janeiro enviando mensagens de cobrança para o autor a mensagem dizia que o autor tinha que fazer uma recarga ou seja pagar aquilo que já tinha sido pago para que o mesmo pudesse ter os benefícios do seu pacote então para que a empresa acionada para a empresa acionada não bastava a humilhação do autor de ter o seu direito tolido de forma ilícita tinha que também ter a humilhação de ser cobrado portanto excelências não condenar a ré ao pagamento de indenização por dano morais é minimizar todo o dano sofrido pelo autor e da carta branca para que a empresa continue com a má faixação de serviços assim excelências pelo evidente dano moral que a empresa reprovocou é de se impor a devida e necessidade de condenação com arbitramento de indenização ao autor que ele experimentou o amargo sabor de não ter o seu pacote de internet para trabalho e para uso pessoal durante o mês inteiro de janeiro sem causa sem motivo em forma injusta pelo exposto o recorrente requer o acolhimento e o provimento deste recurso a fim de reformar a sentença e condonar o recorrido ao pagamento de danos morais de 15 mil reais por todo o dano causado ao recorrente obrigado colegas o recurso é da parte autora buscando o reconhecimento de dano moral não há nos autos realmente uma justificativa para a a conduta da acionada no sentido de que não apresentam justificativa para que o autor ficasse esse período sem internet colegas a juíza entendeu que a falha na prestação de serviço houve mas que não daria mas não daria dessa falha na prestação de serviço não adiviria o dano moral em rees data máxima venda eu entendo que nesse caso o dano moral realmente decorre da falha da mal prestação de serviço porque é claro que o consumidor passou por sérios contratentos inclusive profissionais independente de profissional dele atuar com a internet mas hoje em dia a internet é uma ferramenta realmente essencial para todos e ele ficou um pacote pago e sem incluído o serviço então nesse caso eu fixei o dano moral e trago aqui a discussão dos colegas das colegas não fixei no montante pedido pelo doutor de 15 mil reais que é um patamar realmente que não distoante com os fixados por esse colegiado fixei no valor de 4 mil reais e trago a discussão dos colegas eu concordo doutora também doutora Marta processo julgado obrigado doutor Maurício obrigado a todos boa tarde boa tarde preferência regimental 194.1 da relatoria doutora Marta processo número 002 7174 34 2021 805 001 desde Sousa Banco Bradesco SA escritório doutor Vinícius Ferreira Brito se encontra escritório doutor Vinícius Ferreira Brito olá boa tarde se encontra sim doutor boa tarde doutor Felipe o senhor está pelo escritório doutor Vinícius estou sim pois não o senhor pode começar por gentileza doutor nome é uma vez se está pelo recorrente recorrido eu estou pelo recorrente parte da dona Deise meu nome é Felipe José Nérico Medel ABBA 65357 neste nesta sustentação apresentando os interesses da recorrente Delis Angélica doutora Marta Cavalcante doutora Eliane Oliveira este ilustre secretário da estatua e os meus colegas advogados que também assistem esta sustentação excelências trata-se de uma ação indenizatória movida da partitura movida contra o Banco Bradesco a respeito de uma negativa ação indevida no valor de 296 reais e 37 centavos negativação extra que a partitura desconhece nunca tinha tido algum contrato com o Banco Bradesco nem cartão de crédito e também ela civilizada diante dessa negativação na medida em que como é que disse por todos a negativação indevida traz sérios prejuízos da partitura pela dificuldade de contar em crédito financiamento entre outros serviços é contestada ação o Banco Réu apenas juntou a petição da contestação não trouxe qualquer documento que comprovasse a legitimidade da cobrança e muito menos a legitimidade da contratação que porventura excelência seria impossível adjuntar na medida em que a partitura realmente não tem nenhum contrato com o Bradesco em decisão de piso o magistrado de primeiro grau em que pede o seu acerto na decisão entender pela ilicitude da conduta adacionada ele arbitrou o quanto indenizador no valor de dois mil reais só que excelências entendemos que o valor de dois mil reais ele não corresponde a um valor que seja capaz de punir a empresa acionada e também compensar os danos sofridos pela parte autora a medida em que doutor Felipe é só pra gente otimizar a a a sessão eu estou majorando o valor do dano doutor então o doutor pode pontuar a questão do 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 valor do dano porque eu estou majorando certo se o doutor quiser resumir em relação ao valor porque eu estou dando provimento para majorar pronto realmente era isso mesmo doutor é porque eu não estou eu não estou antecipando colegas alguns dos julgamentos porque tem alguns advogados que estão reclamando de que a gente está não está oportunizando a sustentação oral então às vezes mesmo dando provimento ao recurso do recorrente eu estou oportunizando a parte a falar sei que isso pode prejudicar o andamento de alguns processos mas eu estou oportunizando então mas para que a gente tente não estender muito a sessão doutor eu estou majorando o valor da indenização eu vou colocar aqui o valor para as colegas para ver se as colegas acompanham colegas porque a sentença fixou em dois mil reais não foi isso doutor Felipe isso dois mil reais eu verifiquei aqui no processo eu não vi outra outra negativação então colegas eu estou majorando para seis mil reais as colegas acompanham seis mil seis mil um patamar da quarta turma acompanham doutor Felipe tem algum questionamento doutor alguma coisa não doutora está ótimo bom então processo julgado a senhora minha testemunção obrigado boa tarde bom trabalho obrigado doutor boa tarde preferência regimental 195.1 da relatoria doutora marca processo número 000 1247 46221 8050137 Euremício Soares Pinto banco setelência escritório doutor Leonardo Ramos de Santana Lopes se encontra escritório doutor Leonardo Ramos de Santana Lopes certifico a ausência de escritório doutor Leonardo Ramos de Santana Lopes a sessão de julgamento escritório doutora Paula Fernanda Machado Borba qual é esse processo doutor? esse é o preferência regimental 195.1 Euremício Soares Pinto pronto Euremício Soares Pinto e banco setelência é isso? correto doutora correto então certifico a ausência de escritório doutora Paula Fernanda Machado Borba a sessão de julgamento processo de rendimento de pauta 195.1 julgado preferência regimental 213.1 da relatoria doutora Meire processo de número 002 2601 84 2020 805 001 Valdira Lídia dos Reis Banco do Brasil S.A. Escritório doutor Marco Antônio Oliveira Rodrigues escritório de doutor Marco Antônio Oliveira Rodrigues de Miranda se encontra certifico a ausência de escritório doutor Marco Antônio Oliveira Rodrigues de Miranda a sessão de julgamento processão de pauta 213.1 julgado preferência regimental 232.1 da relatoria doutora Meire processo de número 014 6255 11 2020 805 001 Adriana Rodrigues Gama Reis Bradesco Auto RE companhia de seguros doutor comércio automotivo limitada escritório doutora Lorena Matos sustentado doutor Eitor Dutra boa tarde doutor Eitor boa tarde por gentileza o senhor pode começar perdão doutor tem o escritório também doutor josef Antônio Antônio se encontra boa tarde doutor boa tarde doutor estamos aqui sim pois não doutor o senhor está pelo recorrente pelo recorrente o senhor pode começar por favor do teu nome ou abê por favor Eitor Dutra Freitas ou abê Bahia 54881 primeiramente gostaria de cumprimentar todos aqui presentes os servidores essa coluna da turma e os colegas que aqui participam também assistem e o dono do colega que ocupa a tribuna comigo boa excelência estada de uma ação na qual houve um sinistro tendo a ver esse sinistro a autora acionou o seguro e a partir daí acionou a oficina né a grande questão é que houve a má prestação de serviço primeiro pela demora no serviço que levou mais de 120 dias segundo porque quando da conclusão o serviço ainda foi entregue com algumas falhas o veículo havia alguns defeitos que precisavam ser reparados e três porque não houve assistência com carro reserva a autora ficou todo esse período sem veículo sendo que algo era algo de sua rotina primeiro ponto que gostaria de pontuar aqui é sobre o dono material foi requisitado uma indenização material em restituição aos valores que a autora teve que arcar com aluguel de carro no período em que ficou sem seu veículo o juízo de origem analisando as provas acostadas aos autos alegou que fundamentou o interferimento do pedido sobre o argumento de que a nota fiscal carregada junto com a petição inicial no evento 1 estaria com o logotipo da prefeitura de Ribeira do Pombal e que por isso não seria prova que em tese seria um documento emitido pela prefeitura e não pela prestadora de serviço eu quero trazer minhas razões de discordância desse entendimento da máxima vênia a nota fiscal é emitida no site público é um sistema público pelo qual se consegue fazer emissão na nota fiscal obviamente sendo uma empresa que funciona no município de Ribeira do Pombal a sua inscrição municipal no seu CNPJ tem que estar vinculada a esta prefeitura por vários fatores regulamentares inclusive de recolhimento de impostos com o ISS obviamente a nota fiscal vem com o logotipo vem com a nomenclatura vem com a identificação da cidade de origem no caso Ribeira do Pombal excelências basta um simples consultando até no próprio Google na internet se colocar nota fiscal imagem a bairro vai aparecer com a identificação da cidade de vinculação da empresa onde o serviço foi emprestado então excelências data máxima venda eu trago aqui minha vida de discordância com a sentença com o que foi proferido pelo juízo de origem de que o documento a nota fiscal carregada aos autos não seria a prova do gasto porque de fato é se o senhor observar também na página 6 do recurso iluminado foi feito a consulta ao sistema interior de arrecadação municipal o Cian no qual você consegue colocar a identificação da nota e verificar a sua veracidade e lá constou devidamente como deveria estar o valor a empresa prestadora o serviço prestado da contratante então excelência me parece que houve um equívoco pelo juízo de origem mas a nota fiscal carregada aos autos sim faz prova do dano do dano causado não do prejuízo que a autora teve o gasto que ela teve que ter com o carro em razão da falha prestação de serviço bom mas encerrando essa questão do dano material queria também tratar do dano moral acertadamente o juízo de origem jogou pela procedência da indenização moral em razão da falha prestação de serviço com toda excelência desenvolveu o pedido pela majoração do dano com base nos argumentos que eu passo a expor excelência o fato é que houve a abertura do sinistro em exatamente 22 não em 21 de fevereiro de 2020 em 14 de abril a autora contatou a oficina e a seguradora para saber como andava chegou a oficina se deparou com o carro da forma que entrou 14 de abril a excelência mais de dois meses quase dois meses e a justificativa que as pessoas que lá receberam as deram para justificar que o carro não estaria pronto foi de que a seguradora não teve as peças dois meses após a abertura do sinistro ocorre que o carro só foi entregue dia 22 de junho de 2020 aproximadamente 120 dias 120 dias a autora que usava o carro regularmente ficou sem seu veículo e o pior excelência quando o carro foi devolvido foi com defeito precisou refazer parte do serviço precisou fazer novas aberturas os documentos as reclamações e os questionamentos estão acostados aos raços juntamente com a petição inicial então excelência aqui existem três fatos ensinjadores de reparação moral primeiro foi a grande demora segundo foi o desacompanhamento da altura a seguradora minimamente se sabia ou não não previa que ficaria tanto tempo sem concluir o serviço pelo menos poderia ter fornecido um carro reserva e não fez e o terceiro oi? perdão doutor cinco minutos vocês viraram do senhor doutor então essa mesa eu gostaria de resumir na sustentação pedir pelo aprovimento do recurso e agradecer a oportunidade de fala doutor josa fugitileza boa tarde a todos eu gostaria de cumprimentar esta colina turma na pessoa da doutora Marta Cavalcanti presidente em nome de quem saúdo os demais componentes saúdo também os excelentíssimos colegas advogados e ao doutor oito com quem divido a tribuna inicialmente excelências eu gostaria de ressaltar que nós não estamos aqui sustentando uma hipótese de reformácio impédicos já que a sentença ela foi parcialmente procedente a parte autora e a a parte recorrida ela não ela não apresentou um recurso simultâneo o que nós estamos advogando aqui é o reconhecimento de matérias de ordem pública que foram suscitadas em defesa e que são aptas de serem reconhecidas a qualquer tempo dentre essas matérias excelência está a legitimidade passiva da oficina em responder pelos defeitos pelos danos alegados pela parte autora nesse caso vejam excelência que um contrato de uma oficina com uma seguradora ele é feito da seguinte forma a seguradora ela envia os carros para a oficina a oficina faz um orçamento diz qual é o problema do carro diz quais são as peças que serão necessárias ao conceito do carro e a partir daí quem fornece as peças é a própria seguradora eles fazem isso pela questão de economia porque a seguradora ela pode adquirir as peças em qualquer lugar do Brasil ao contrário da oficina que estaria adestrita a sua a sua sede portanto excelência veja nesse caso a oficina ela apenas recebe o veículo da altura as peças elas são enviadas pela seguradora então como o próprio nobre colega ressaltou na sustentação a oficina a seguradora foi que não prestou assistência à autora a sua segurada a seguradora foi que demorou na entrega das peças e isso está comprovado pelo enorme número de notas fiscais que a defesa da oficina juntou nos autos veja excelência que a última peça recebida referente ao sinistro da autora foi recebida no dia 22 de maio de 2020 e contabilizando o prazo acordado com a autora que foi de 20 dias úteis o carro saiu no dia 26 de junho ou seja 19 dias úteis depois então a oficina da parte dela ela cumpriu com a sua obrigação portanto não há que se falar em dano moral direcionado a oficina porque a oficina apenas fez o trabalho de consertar quem envia as peças para o conserto e é óbvio não se pode consertar um carro sem peças quem envia a peça para o conserto é a oficina isso está no contrato assinado pela pela parte autora e inclusive essa questão de que quem envia as peças é a própria seguradora é uma área destacada do contrato que tem assinatura de próprio punho da autora nessa área destacada que ela toma ciência de que quem fornece as peças é a seguradora portanto excelência sem peças como é que uma oficina vai consertar um carro como é que ela vai ser culpada pelo atraso nesse envio do mesmo modo como o colega falou a seguradora ela não forneceu um carro reserva para a autora e por conta disso supostamente ela teve que alugar um carro se utilizar de transporte alternativo mais uma vez excelência que culpa tem a oficina se a seguradora não ofereceu um carro reserva para a autora como é que a oficina poderia atuar nesse caso para mitigar o dano da autora já que esse não é o seu objeto fornecer carro reserva o carro reserva decorre do contrato seguro firmado da autora com a seguradora e não com a oficina portanto excelência nesse caso a legitimidade passiva da oficina ela é patente ela deveria ter sido reconhecida em primeiro grau e a gente puga que ela seja reconhecida agora porque trata-se de matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo sobre as demais alegações da parte autora para outra 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 prejudicial também passiva de ser reconhecida a qualquer tempo que é a complexidade da causa veja excelência que na inicial a parte autora ela não descreve quais foram esses supostos defeitos que foram constatados no veículo posteriormente a entrega ela apenas ela apenas afirma abre aspas defeitos existentes esses defeitos segundo a autora estariam estariam relacionados aqui a gente vai ler a a alinhamento do capô e a partida entre aspas falha de funcionamento do veículo excelência falha de funcionamento do veículo está relacionado com o motor o motor é a peça mais complexa de um carro se nós negamos a existência desse defeito ora cabe a parte autora comprovar e como comprovar a falha no motor de um carro com simples alegações através de um processo em juizado especial deve haver então não é possível respirar o doutor me desculpe eu realmente não estava acompanhando eram basicamente essas nossas tentações obrigado uma boa tarde a todos doutor doutor fizeram a sustentação eu vou retirar o processo da pauta e trarei para a leitura do voto no dia 24 do 2 no turno vai ser pertinho ele vai ficar na perna sim isso é um recurso importante não a autora é quem faz o recurso tá certo os recorridos são o Bradesco e a Tom Oscar pronto doutor doutor josef muito obrigado muito obrigado é só uma dúvida ele vai ser reincluso em pauta só para a leitura do voto ok não vai ter mais franqueamento não vai ser incluído novamente em pauta ele vai ficar na pendência por conta que se fizer nova inclusão em pauta são muitos processos pode ocorrer uma nova sustentação que já foi feita ele vai ficar na pendência e no dia 24 ele sai da pendência quando eu trouxer o voto para a discussão no colegiado entendi excelência muito obrigado obrigado doutor preferência boa tarde boa tarde 238.1 da relatoria doutora Meire processo número 001 0104 57 2019 doutora Meire está travado? não está me ouvindo doutor Vinícius doutora Meire vou reiniciar eu vou aqui vou reiniciar a senhora não está ouvindo a gente? bem estou ouvindo perfeito ok doutora Aline então doutora Meire já que doutora Aline vai reiniciar vamos fazer o intervalo 10 minutos por favor 10 minutos com certeza doutora tá bom obrigado pois não 3 2 2 3 e 3 2 3 3 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto